Aloha! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e esse é mais um vídeo de leitura única. Então, vem comigo. Hoje eu senti aí de direcionar a nossa leitura para os amores. Para os amores que estão com o coração fechado. Então, vem. Vem comigo porque nós vamos vibrar e eu quero que você pense nessa pessoa no momento que nós fizermos a nossa vibração aí para o universo. Pense agora na pessoa. Diga o nome. Diga o nome dela. Coloca o nome dela aqui na mesa. A energia dela aqui na mesa. Você pode também escrever o nome dessa pessoa nos comentários desse vídeo pedindo para que a espiritualidade abra o coração dessa pessoa hoje. Pensa? No ar de copas. Representada pelo ar de copas. Eu vejo aqui alguém do passado. Alguém que você já conhece há algum tempo. Marcando novamente na tua vida. Como uma novidade. Mas é alguém do passado. Segura o coração. Aguenta o coração. Porque tem novidades. Novidades eletrizantes. Tem novidades eletrizantes aí chegando na tua vida. Uma pessoa está presente no jogo. Uma pessoa, provavelmente quem você pensou, e é alguém que você traz no coração. E essa pessoa volta para o teu caminho. Trazendo novidades. Olha, muitas novidades. Eu vejo um movimento de coisa nova aqui na mesa. Provavelmente vocês atravessaram algum conflito juntos. E o relacionamento de vocês não resistiu a esses conflitos, tá? Mas essa pessoa vem te mostrando os sentimentos. Tem um pedido de perdão aqui na mesa. Olha só a energia de coisa nova. Está tão forte. Caiu as de copas, as de ouros e as de paus. Três ases na mesa, gente. Com a estrela, olha. Coisa nova surgiu. Dentro dessa relação que você pensou. Ou seja, um relacionamento que no passado aí, recente ou não, te trouxe uma dor de cabeça. Te trouxe preocupação lá. Sendo resolvido algumas preocupações dentro dessa relação. Alguém agiu com muita imaturidade. Por que eu digo isso? Porque caiu dois páginas logo de início. energia de imaturidade. Energia de imaturidade. Porém, essa pessoa, esse afastamento trouxe uma grande lição para a vida dessa pessoa. Essa pessoa aprendeu muito com esse afastamento. ela se viu solitária. Olha, tendo que lidar com muitos problemas que ela própria criou. Essa pessoa enxergou que ela agiu de uma maneira precipitada. Fazendo espadas, olha. Precipitada. E agora, ela vem aí consertar uma situação. É alguém aí que tanto os amigos quanto a família apontaram aí a relação de vocês, tá? Estavam contra. Algumas pessoas contra o relacionamento de vocês aqui. Pode ser alguns familiares dessa pessoa ou alguns amigos bem próximos. E essa pessoa, ela te deixou esperando por causa disso. Ela não tomou uma atitude. Você também quis ficar aí de certa forma esperando essa pessoa. Aguardando essa pessoa. Não para voltar necessariamente com ela. Mas para obter explicações por tudo que ela fez. Ela fez algo que te decepcionou. mas eu estou vendo uma energia muito forte de recomeço aqui na mesa. A pessoa querendo recomeçar e com o pé direito. Quer recomeçar e quer recomeçar com o pé direito. Parece que essa pessoa tem uma certa noção de onde ela errou. Você sente aí o seu coração muito apertado quando pensa nessa pessoa. Mas eu vejo aqui essa pessoa vindo falar com você, te entregando o coração. Olha a Frodite caiu no meio aqui. Ela vem te entregar, amor. Ela estava muito confusa mas ela clareou as ideias. Tinha sim uma influência externa muito forte e um medo. Um medo de errar com você de novo. Essa pessoa está com medo de errar com você de novo, tá? ela magoou muito você. Alguma coisa que ela disse ela magoou ela tem medo de errar de novo e por isso ela vai ficar mais esperta. Vamos ver aqui mais uma cartada aqui em cima. gente lembrando que essa é uma tiragem coletiva então você pega você abraça aquilo que é pra você aquilo que se encaixa na sua realidade naquilo que você tem vivido e lança para as galáxias aquilo que não se encaixa combinado? Vamos lá. Olha o rei de copas olha trazendo algo para você da espiritualidade trazendo uma novidade um presente uma benção uma graça essa combinação também pode indicar sonhos pode indicar que você anda tendo sonhos reveladores o universo ele diz que vai te dar um presente vai te entregar algo por isso manifeste aqui embaixo agora nos comentários aquilo que você mais quer receber do universo escreva aquilo que você quer que essa pessoa faça manifeste aqui a hora que você escrever abaixo você estará manifestando para algumas pessoas que estão mexendo essa pessoa essa pessoa pretende fazer de tudo para estar ao teu lado ela não medirá esforças a pé de copas não medirá esforças olha pode ser que em algum momento ela machucou muito teu coração tem pessoas que estão me assistindo que passaram até por situações humilhantes olha por causa dessa pessoa mas a espiritualidade ela diz aqui que um dia dá caça né outro é do caçador o mundo dá voltas hoje essa pessoa está com o coração a consciência pesada ela vem acertar algo com você essa pessoa tem muito o que te falar nossa tem gente que sofreu demais por causa desse ser amado aqui a língua dessa pessoa digamos que foi pesada foi pesada com você algumas atitudes que ela tomou também só que agora o peso das próprias ações caiu sobre ela porque ela se arrependeu e agora ela quer aliviar isso e ela não encontra uma forma simples de fazer isso tá olha como ela quer estar com você ela quer te entregar o amor mas ela acha que o que ela tem é pouco é pouco para te entregar agora olha um pedido de perdão um pedido de perdão pode ser que esteja prestes a acontecer entre vocês vejo que tem um pedido de perdão chegando dois de copas bem-vindo dois de copas na nossa mesa olha a energia de vocês combina demais vocês se combinam muito ah se arrependimento matasse tanta coisa você também se arrepende de algumas coisas que você disse mas essa pessoa se arrepende mais eu vejo os dois muito arrependidos querendo fugir de alguma situação de algumas lembranças porque vocês gostariam de viver reviver novamente acender essa chama novamente pode ser um contato aqui ó nos próximos dias um contato vai abrir um leque aí de diálogo entre vocês essa pessoa ela vem com papo uma conversa verdadeira mesmo vai jogar limpo com você cuidado viu cuidado com o conselho de amigos não escute não é o momento de você escutar os amigos agora as amigas é o momento de você ó escutar o teu coração a olhar pra dentro tá é uma pessoa muito emotiva carrega um coração sincero e quer muito conversar com você quer tentar mudar a tua vida afetiva mas ela não sabe nem por onde começar caiu louco aqui tá totalmente desnorteada do que ela pode fazer inclusive eu vejo que essa pessoa em algum momento algumas pessoas que estão assistindo tiveram problemas aí que essa pessoa amada pode ter saído pras noitadas pessoa que gosta da vida noturna pode ter tido traições outras pessoas envolvidas e escolhas erradas muitas escolhas erradas que essa pessoa fez e o interessante que eu vejo aqui na mesa é que por mais que você goste ou tenha esperado essa pessoa você vai mostrar firmeza determinação isso é legal você vai defender teu ponto de vista isso é importante porque você já abriu mão de muita coisa afinal de contas né você não pode ser uma Maria vai com as outras você tem que se centrar naquilo que você quer demorou mas chegou essa pessoa vem ela vem sim pra fazer um acerto uma situação de acerto aqui na mesa uma conversa entre vocês dois vai acontecer e a espiritualidade ela diz que você não deve assumir nada com essa pessoa por enquanto muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo terão durante essa conversa uma sensação de terem cumprido já a missão junto com essa pessoa uma sensação de que não tem que arriscar de novo não tem que tentar de novo sei lá mais ou menos assim você esperou demais tem algumas pessoas aí que estão saco cheio né pode ser umas pessoas que estão saco cheio mas ouça ouça o que essa pessoa vem te dizer ouça os possíveis esclarecimentos que ela te traz para então você resolver se deve ou não tocar a tua vida pra frente tá eu vejo você de queixo aberto aguenta o coração essa pessoa vem falar muita coisa pra você eu vejo muita informação vem se justificar de muitos acontecimentos aconteceram muitas coisas o reencontro vai abrir as portas pra vocês caiu já logo aqui no começo que são esses asas aqui abrindo as portas esse reencontro vai abrir as portas e aí vocês devem decidir aqui o que vão fazer tá muita atração física muita atração física um sente pelo outro caiu a força também que é um indicativo de atração física vou pegar aqui a nossa carta da bruxa verde pra gente olha a continuidade tá vendo não houve um fim tem algo que a espiritualidade diz que deve continuar pode ser que não esteja valendo pra todos pra todos que assistirem esse vídeo aí você tem que sentir se essa mensagem é ou não pra você encaixar na sua situação mas grande parte das pessoas que estão assistindo vão querer voltar sim e vão voltar com essa pessoa vai voltar a ter um romance com essa pessoa do passado vai voltar a se entender aos poucos não é uma coisa que vai acontecer aí da noite pro dia não vai ser aos poucos tá olha capricórnio aqui é o que eu falei vai ser devagar vai ser devagar vai ser tipo tijolinho por tijolinho mas eu vejo que se vocês entrarem num acordo vocês podem reconstruir isso é muito bom né essa perspectiva de reconstrução capricórnio ele diz que você deve insistir com responsabilidade deve ter uma responsabilidade emocional vamos ver aqui porque eu vejo que essa pessoa errou com você ela errou sim foi infantil foi inconsequente mas eu vejo aqui um acerto emocional vamos jogar os dados aqui pra mais uma muitos de vocês que estão assistindo nesse reencontro aí vão acabar tendo recaída vão matar a saudade por completo vai ser uma noite de amor uma noite romântica tá muitos de vocês que estão assistindo olha só coisa vai esquentar vai ficar gostosa né vocês vão acabar cedendo aí tá que energia é essa hein espiritualidade olha só que energia é essa tem um abraço um urso positivo aqui então quando o urso cai os cinquenta eu sempre vejo algo positivo tá sempre vejo como algo positivo uma novidade pode ser um abraço o urso ele abraça nem sempre é pra matar às vezes é pra segurar essa pessoa tentando te segurar de alguma forma tentando te convencer isso que eu vejo alguém querendo se segurar na verdade essa pessoa ela nunca te esqueceu viu nunca é como se você fosse a casa dela é como se você fosse sabe o colo o ombro que ela quer ela gosta de pensar em você tem muita sensualidade muita energia vibrando aqui fogo né energias calientes na mesa tá e olha só caíam as nuvens também que representam aquilo que não está certo aquilo que não dá pra se ver pra observar pra ter noção pode ser que esteja se referindo às desilusões que você teve ao longo desse relacionamento as coisas que não ficaram muito claras entre vocês algumas promessas que não foram cumpridas mas olha após um longo período de sofrimento situações dúbias decisões a serem tomadas eu vejo essa pessoa recebendo uma cura emocional e vindo vindo se estabelecer ao teu lado caiu quatro aqui com a casa gente essa pessoa pensa sim se estabelecer aí do teu lado caiu a noite também a noite ela tem a ver com uma alma a alma de vocês dois a alma de ambos ambos estão machucados olha ambos estão machucados caiu a noite ambos ambos estão doloridos tristes mas aí eu vejo que tem um conserto a ser feito aqui vocês choraram muito as nuvens também podem indicar choro lágrimas vocês choraram muito e a alma está limpa a noite esse é o momento é o momento de você receber algo novo na sua vida aí cabe a você aceitar ou não o pedido de desculpa dessa pessoa se acertar ou não com essa pessoa por mais que demore a espiritualidade ela nos deu aqui a noção de continuidade algo tem que continuar tem que ter persistência ou seja essa pessoa vai persistir e olha só é só para concluir aqui Capricórnio é o signo da persistência é aquele que não desiste é aquele que sobe 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 as montanhas então lá em cima a cabra escorrega e cai mas ela não desiste ela começa de novo Capricórnio ele é coroado de persistência ele sabe o que ele quer ele sabe agir ele sabe buscar a realização das coisas ele sabe que nada se consegue sem luta sem suor Capricórnio sabe disso e a continuidade que essa carta da Bruxa Verde é uma carta de Capricórnio temos o símbolo de Capricórnio que tem muito a ver com a persistência talvez não seja de primeira talvez não seja de segunda mas tem futuro tem futuro se vocês souberem trabalhar essa energia de persistência que precisa ver tá precisa ver isso dentro do relacionamento essa continuidade aqui e essa foi a minha mensagem de hoje pra você eu espero que de alguma forma eu tenha te ajudado com essa minha leitura aí beijos no teu coração e até o próximo vídeo de leitura aqui no canal Mahalo Tchau 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 Tchau